Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias. A partir de hoje, começou a ser vendida em todo o Brasil a gasolina com o novo padrão estabelecido pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível. Segundo a Petrobras, é que o combustível ganha qualidade e está mais próximo do padrão europeu. As mudanças valem para a gasolina tipo comum e prêmio, que é indicada para carros esportivos. No entanto, a agência deu um prazo adicional de 60 dias para as distribuidoras e de 90 para as revendedoras se adequarem a esta nova fase. Mais informações você pode ter na Batéria Baixa. Eu sou Aline Bindado, do Portal Norte de Notícias.